O que este canal, durante quase um ano e meio, ensinou para vocês? Acho que nós tentamos aqui, desesperadamente, quebrar algumas posições petrificadas e erradas que circulavam no ambiente de esquerda. Eu enumerei aqui dez tópicos que foram tocados durante muito tempo, sucessivamente, e que eu bati nesses dez tópicos, eu insisti com esses dez tópicos, uma hora a mais, outra hora a menos, para que pudesse ser criada uma esquerda reflexiva, uma esquerda crítica, enfim, falando até de modo pedante, uma esquerda inteligente. De modo pedante, porque quando você fala que há uma esquerda inteligente, você supõe uma esquerda burra. Mas, sinceramente, gente, há uma esquerda burra e nós queremos que ela desapareça. Nós queremos que todo mundo venha para o campo da reflexão. Eu vou anotar aqui para vocês, eu vou recordar aqui, os dez pontos que eu me lembro, que foram os pontos que mais nós tivemos dificuldade de desentortar. O primeiro deles é a Rede Globo, o preconceito da esquerda contra a Rede Globo e o não entendimento do funcionamento de mídia. Durante muito tempo aqui nós comentamos, olha, é preciso analisar a Rede Globo como empresa e não como partido político. E como empresa, ela tem funções assim, assado. Então, nós publicamos, inclusive, no Filosofia Explica o Bolsonaro, um capítulo sobre a Rede Globo para ela explicá-la como empresa dentro do capitalismo e por que ela pode ter visões políticas aparentemente diferentes das visões econômicas. E como que se dá o jogo interno da Rede Globo. Insistimos também na função da Rede Globo de ser saco de pancada de político populista da direita e da esquerda. Muita gente conseguiu entender isso. Um ponto ou outro que nós batemos muito, nossa, esse criou muitos problemas, o imperialismo. As pessoas insistindo no americano como imperialista. E nós fomos mostrando aos poucos como que o imperialismo, né? Não faz muito sentido ser tomado como imperialismo dentro de um mundo onde o comando se dá pelas corporações transnacionais. O próprio Dalbor nos ajudou muito nisso. E não por estados-nações. Depois, nós também batemos muito na tecla do Bolsonaro não louco. Senso comum sempre atribuindo ao Bolsonaro loucura e com isso nunca entendendo o Bolsonaro. Nós falamos também no fascismo. Tudo era fascismo. Tudo era fascista, né? Era a síndrome de Márcia Tiburi. A pessoa que não raciocina. E pra ela basta falar fascista, fascista, né? Então, nós começamos aqui a refletir. Política de Estado fascista no Brasil não existe. O que existe é um fascismo subjetivo. E de vez em quando aqui ali há ações objetivas de fascismo, mas que não comprometem o Estado. Então, é um neofascismo, uma situação diferente. Insistimos também na não unicidade do capitalismo. Capitalismo produtivo, capitalismo improdutivo. As teses que ligam os dois e as teses que desligam os dois. Isso é muito importante porque muita gente fala o capitalismo, né? E não consegue perceber a financeirização como ela ocorreu nesses últimos 30 anos e no Brasil nesses últimos 20. Um outro tópico, que inclusive nós recordamos esse tópico no livro República Brasileira de Deodoro Bolsonaro, é o impeachment nas pessoas. Porque é golpe. A Dilma sofreu golpe. A Dilma sofreu golpe. E eu alertava. Se vocês continuarem falando isso errado, vocês vão ter dificuldade depois de assumir o trabalho no impeachment do Bolsonaro. Eles vão falar que é golpe. E isso demorou para que o Ciro viesse para o impeachment, demorou para que o Lula viesse para o impeachment, por conta desse erro semântico lá atrás que a gente denunciou. O erro de tratar o impeachment como golpe, né? E no livro, a filosofia da República Brasileira, a gente mostra como que essa semântica impeachment-golpe pode ser usada duplamente e não é bom usar exclusivamente uma. Depois nós também, durante um certo tempo, nós explicamos muito o sucesso do governo Lula. Muita gente atribuiu o sucesso do governo Lula aos programas sociais. E a gente lembrou que o sucesso do governo Lula teve uma parcela de sorte. Sorte qual? Naquele momento, a China está com um crescimento espantoso, realizar uma compra de commodities no Brasil, que fez com que o Brasil tivesse aí uma situação muito cômoda, uma situação muito próspera no ambiente internacional. É claro que essa é a parte de sorte. A outra parte é a política do Lula, que realmente pegou esse dinheiro e carregou para o salário mínimo e para os programas sociais. Outro governante não faria isso. Um outro também que nós insistimos foi lembrar os limites dos partidos de esquerda. Os partidos de esquerda sempre comprometidos com uma aura que paira em todos eles, que é uma aura de classe média, uma mentalidade de classe média, e que, dentro do panorama atual, está se financeirizando. Então, tem dificuldade de pensar o capitalismo fora do capitalismo financeiro. O que faz com os partidos de esquerda, que são dominados pela classe média, fiquem, digamos assim, a menos na hora de votar coisas contra o capitalismo financeiro. Uma outra coisa também que nós insistimos muito, aí é uma parte até que mexe com as pessoas nos seus atos, que é convocá-las para a atividade, tirá-las da passividade, da função do espectador, do cara chegar aqui. Quando o Bolsonaro vai cair? Quando vai acontecer isso? Quando vai acontecer aquilo? Fica perguntando para a gente como se a gente fosse um oráculo, uma situação de profeta, não aprende a fazer análise, e quer ficar assistindo a história acontecer. A gente bateu muito nessa tecla. As coisas acontecem se você participar. E, por fim, o ponto 10 é o método das narrativas. Muita gente quer entender as coisas de uma vez só. E aqui eu fui explicando, olha, a gente tem que construir diversas narrativas sobre situações que são as mesmas, as mesmas do ponto de vista ontológico, mas do ponto de vista das descrições, elas têm várias descrições. Então, nós temos que ir construindo a história de um objeto, tomando pé nas várias descrições que ele pode nos fornecer. fizemos isso com a Taba, fizemos isso com o Moro, fizemos isso com o próprio Bolsonaro e continuamos fazendo, que é uma abordagem histórica das coisas. Esses 10 pontos foram essenciais para a criação da esquerda reflexiva. A gente percebe que teve sucesso por uma razão simples. A gente recebe o feedback e percebe que muita gente aprendeu a pensar, está pensando dessa maneira, está levando em consideração esses pontos e está crescendo demais na capacidade de analisar a política. Tudo isso estão aí nos vídeos, nos artigos que eu fiz, nos dois livros que a gente publicou, e a gente vai fazer mais. Vai continuar fazendo isso. Mas, se você fica só no vídeo, isso não resolve. Você vai crescer se você vier para a leitura. É por isso que é importante ir no blog meu lá, no graudeli.pro.br, e é importante pegar os livros. Então, ir no meu blog e ver quais os livros foram publicados. Às vezes tem muita coisa ali que você pode utilizar e nem sabe, porque você não foi ver. E é claro que o livro da jogada no momento é esse aí, o República Brasileira, de Deodoro a Bolsonaro. Pega lá na Amazon. Hoje é quarta. Então, hoje, à noite, 20h30, tem live no canal do Giannase, que é um deputado estadual do PSOL, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo não, lá em São Paulo. E ele quer que eu vá até o canal dele. Nós vamos lá conversar. Esteja presente. Esteja presente. Faça questões. Procure fazer questões. Vamos ver se ele absorve. E saiba que a sua contribuição para o após é bem-vinda. A gente precisa disso. Tem gente que pensa que basta pôr o vídeo no YouTube e está tudo resolvido. Que o canal se sustenta pelo YouTube. Isso é uma visão completamente maluca. É não entender que, primeiro, que o YouTube autoriza o vídeo se ele quiser. E não quando a gente quer. Ele pode não autorizar e pode autorizar também quando o vídeo já não tem mais importância. Então, isso aí é uma dificuldade que o canal possui. Então, o após é a garantia para que o canal não fique ao sabor das propagandas do YouTube. Nós estamos numa plataforma capitalista. Esta plataforma tem a ver com o trabalho imaterial, que é uma coisa que a gente vai discutir nos seminários na segunda, terça e quarta, aqui no canal, aberto para vocês. Mas nós temos que entender também esta plataforma. Temos que participar das coisas e entender onde é que nós estamos. Daqui a pouco eu volto.